Atenção, atenção para os gatilhos do podcast de hoje, em 3, 2, 1. Sabonete na banheira. Porta da esperança. Depilação com cera fria. Bacalhau. Criança em colo de velho safado. Pintinho do Gugu. Olá, eu sou Melissa Lorange. E eu sou... Quem sou eu? Yanshi. E nós somos velhas, amargas e um pouco esquecidas às vezes. Nossa, bastante. Inclusive, que ano é hoje? Você que está chegando agora. Nesse podcast, provavelmente, por alguém que te odeia. Mentira. Alguém quer que você tenha acesso a papos interessantes. Você pode estar se perguntando, oh meu Deus, o que são velhas, amargas? E eu passo essa pergunta à minha co-âncora, que me ajuda a me afundar igual eu mesmo a me ajudo. Yanshi, explique para as pessoas o que são velhas, amargas. Ai, Melissa, depois de um hiato de... A essa altura do campeonato, mais de um ano, não é mesmo? Um ano e oito meses, talvez até um pouco mais. Duas velhas drag queens, acima dos 30, começaram a se perguntar, tá, mas como é que a gente faz para a gente levantar a nossa carreira? Porque está muito complicado, né? Então, elas viram que os jovens estavam gravando umas coisas, falando sobre uns assuntos na internet e falaram, bom, quem mal vai fazer, não é mesmo? Então, resolveram pegar toda a sua expertise em amarguices e velhices e coisas do passado aplicados no presente. E isso são as velhas, amargas. Nossa, amigo, eu achei tão bonito. E olha quem está na academia, sou eu. Parabéns, viu? Nota A na revista Carpes. Muito que bom. E ela fala exatamente a mesma coisa, porque o que as pessoas não sabem muito, e é engraçado isso, é que às vezes, e isso acontece aberta na academia, né? Você vem, na verdade, com uma ideia. Quero fazer isso. E aí, só depois você justifica a ideia. E eu sou ótimo nisso. Assim, você chega ali com o resultado final e fala, bom, então, isso e aquilo. E aí, você vai buscar lá nos confins do universo, os motivos das coisas e tal. E é isso. A presepeira. É, pois é, exatamente. A presepar é o rolê. O rolê da presepar. Olha só, e aí nós temos esse quadro, que é o As Velhas Viram, viu? Que nós vamos fazer hoje. A gente está fazendo uns especiais dos anos 90, que foi o que a gente via muito, né? Aí, a gente já esteve falando sobre o programa infantil. Hoje, nós vamos falar sobre algo fantástico. Algo que toda gay de charte devia saber. Porque gay de charte gosta desse negócio de botar diva pop pra brigar, né? Uma coisa assim, bem gay. Bem cultura poc. E aí, gente, vocês iam se divertir muito com a briga de fandom dos anos 90 que existia nos programas de auditório. Principalmente no binômio Faustão versus Gugu e Silvio Santos. A Globo versus SBT. Numa época que a Rede Record ainda estava engatinhando no processo de pegar dinheiro de fiéis para montar o seu quadro de funcionários. É, pois na época a Rede Record era, tipo, 70% programação vendida pra R.R. Soares, essa galera toda. Então não tinha nem o suficiente pra poder batalhar com ninguém. Não tinha. Não tinha condição. E aí era isso. A Rede Globo, a maior emissora do Brasil, versus SBT. E a segunda maior emissora do Brasil. E uma prática de programas de auditório que começou há muito tempo. Enfim, a gente tem histórico de programas de auditório do Brasil sendo o mais importante de todos, de todos os tempos, o programa do Chacrinha, né? Sim. Gente, eu assisti a peça do Chacrinha, que é o musical, é um acontecimento. O maluco inventou uma forma de se comunicar com o povão nunca antes feita nesse país. Era uma coisa. E assim, nada é eterno, nem o Chacrinha. Depois que ele se vai, a Rede Globo investe no Domingão, no Faustão, que agora está acontecendo o Hulk, mas a gente vai falar disso depois. E o SBT tinha o Silvio Santos, que é essa pessoa... Essa pessoa. O Silvio Santos, certamente, é uma das pessoas do mundo. O Silvio Santos, ele tem uma coisa muito fantástica, que ele é um dos piores seres humanos que já pisaram na face da Terra. Ele consegue convencer uma quantidade enorme de pessoas de que ele não é o pior ser humano. E o Gugu, o SBT, mais ou menos, era a rede das pessoas que fingiam coisas. Porque, por exemplo, o Silvio Santos fingia que era boa gente, o Gugu fingia que era hétero, e o Celso Portioli fingia que não tinha nada a ver com o dia de setembro. É isso. O que é interessante sobre isso é que você tem... Porque, assim, o Silvio Santos, eu acho que ele se valeu muito do fato de que ele é um homem self-made, né? Ele se construiu do chão e tal. E isso, assim, isso é real. Então, não, deixa eu te contar, deixa eu te contar. Isso não é real. Isso é uma das maiores fake news já contadas na história da humanidade. Jura? Juro pra você. Coisas que eu não sei. Isso foi tão cristalizado, que ele era camelô e tal, não sei o quê. E aí, tem o seguinte, ninguém consegue voltar no tempo pra confirmar essas informações. E é um período tão longínquo, né, que a gente tá falando de anos 40, anos 50. Então, é muito antigo. Então, é muito antigo. Então, não tem nem como a gente falar, nossa, teve fotos. Porque, assim, olha só. Vamos lá. Isso é importante. Talvez, assim, isso tenha sido tão posto na cabeça das pessoas que, assim, eu conheci pessoas idosas e tal que falaram que chegaram a comprar coisas com o Silvio Santos camelô. Mas sabe o que é importante? O Silvio Santos camelô, talvez, não anule o fato de que o Silvio Santos não foi self-made. Porque uma coisa não exclui a outra. Não, com certeza não. O Silvio Santos possivelmente criou esse personagem em ações. Mas ele é de uma família rica. Ele não é de uma família própria. O sobrenome dele não é Santos, né? Enfim. E o nome dele não é Silvio. Então, tem várias coisas envolvidas nisso. Primeiro que a lenda do self-made funciona muito bem, tem muito apelo. É o sonho americano. Então, na verdade, eles têm... O sonho americano. Exatamente. Eles criaram isso e o Silvio Santos se tornou este grande exemplo de empreendedor do zero. Sendo que... Não foi do zero. Pois é. Não é exatamente. Oh, meu Deus. O Silvio Santos passava necessidades e vendia como camelô e comprou uma rede de TV. Sabe? Estranho. A matemática pra vocês aí de casa fazerem. Quantas giletes daquela amarela de plástico você tem que vender pra comprar uma emissora? Tempo pra vocês. Exatamente. Não, porque a gente tem todas essas lendas de self-made. Elas são todas falsas. Ah, o Bill Gates era pobre. Não, não era. Ele era rico. Ah, o Steve Jobs criou tudo aqui numa garagem. Gente, numa garagem e numa mansão. Você entendeu? Poxa vida. Ah, o Zuckerberg criou o Facebook e do nada ficou rico. Bom, você viu onde ele estudava? Ele não era pobre. Para com essa coisa de que as pessoas eram pobres e criaram. Ainda mais nos Estados Unidos em que você não tem educação superior de graça, né? Então, no caso, só o fato dessas pessoas já terem chegado em universidades e faculdades, etc. Isso já demonstra a capacidade financeira que eles tinham, né? Então, assim, já é um passo na frente de muita gente para conseguir chegar ali, né? Sim. E é um discurso que funciona muito bem para fazer as pessoas trolharem que nem umas malucas. É dizer que elas também podem. Que é o que faz com que o pobre e a classe média defendam a bilionária. Porque ele jura que um dia vai ser a vez dele chegar lá. Pois é, vai chegar. Entendendo gilete e comprando SBT. Cara, então, mas aí é que tá. Vamos lá, eu tenho um ponto sobre isso, tá? Eu tenho um ponto sobre isso que não é em defesa do bilionário, não. Não é. Mas eu acho que é assim. Por que que, por exemplo, a lenda do Silvio Santos, mesmo hoje, parece possível da pessoa ter se tornado uma coisa maior? Não que ele precisasse, por exemplo, ter construído uma emissora, por exemplo. Mas que ele poderia, sei lá, ter feito as lojas Silvio Santos, tipo o Ricardo Eletro, por exemplo. Obviamente, a gente sabe que a escala foi muito aumentada. Porque eu acho que existia um mundo para ser construído ainda nesse período. A gente tá falando de, assim, obviamente o SBT, eu acho que agora tá com quanto? 40 anos? Não sei. Você quer que eu procure? Dá uma olhadinha aí. Mas assim, obviamente o SBT é bem mais novo, vamos dizer assim, do que a Globo, né? Porque a Globo, eu acho que ela foi fundada num período pós-guerra. Não guerra no Brasil, mas guerra mundial, etc. Então, assim, as forças das coisas serem construídas, elas estavam muito intensas. Porque o mundo precisava voltar nos trilhos, né? 40 anos. SBT, né? Fez 40 anos esse ano. Tá vendo? Então é de 80 o SBT. 81, exatamente. Então. E a Rede Globo, ela é de 65. 65, sendo que antes de 65 já tinha a Rádio Globo. Sim, já tinha a Rádio Globo. O conglomerado, né? Era enorme. E tinha o Jornal Globo, essa coisa toda. Então, assim, a Globo é realmente muito maior, né? Em termos de comunicação do que o SBT. Mas então, você vem desse período em que você precisava que o mundo andasse. Então você tinha muito mais possibilidade de investimento. Você tinha muito mais possibilidade das coisas acontecerem. E por que que eu falo isso? E por que que eu tô usando o exemplo do Silvio Santos Camelô? Como isso? Meus avós, chineses, então, né? Imigrantes, não sei o que e tal. Meus avós vendiam coisa de porta em porta. E aí um dia desses, eles... Meu avô tava vendendo uma coisa na casa de um cara. Que por acaso era um dos maiores donos de loja. Do Rio de Janeiro. Aí ele olhou pro meu avô e falou. Cara, vou te indicar pra não sei aonde e tal. E foi quando meu avô conseguiu a primeira loja dele. E isso eu tô falando anos 60, talvez. Então eu acho que tinha uma força, assim, que era mais possível as coisas acontecerem. E eu não tô falando em termos de, tipo, se tornar milionário. Mas eu tô falando assim, oportunidades eram mais dadas. Existiam outros músculos sendo movimentados. A economia era outra economia, né? Era uma economia que comprar uma casa era possível. Exato, exatamente. Tudo tava muito mais aquecido. As coisas eram mais líquidas. Então elas permeavam mais entre as classes. Não estou falando que não existia, obviamente, uma diferença entre ricos e pobres. Porque, obviamente, que tinha. Sempre teve. Mas só que eu acho que tinha um pouquinho mais de... Vamos dizer assim. Não era um grande sonho pra uma pessoa, por exemplo, ela montar o bar dela. Quando eu digo grande sonho, eu digo um sonho longínquo, né? Não era tão fora da realidade, né? Você conseguir fazer essas coisas. Coisas essas que hoje em dia é impraticável. Porque até quem tem negócios hoje em dia tá fudido. Assim, os pequenos, né? Os grandes continuam ricos e ricos continuarão, né? E cada vez mais. E cada vez mais. Até porque essas grandes empresas engolem os pequenos e tal. Então isso realmente só vai aumentando. Resumindo. A gente só se fode. Mas antigamente era possível se fuder com uma condição melhor. Porque um dólar valia muito mais do que vale um dólar hoje em dia. Essa é a grande verdade, né? Com um dólar em 1950, você fazia alguma coisa acontecer. Com um dólar aqui, você não bota um litro de gasolina no seu carro. Gente, as pessoas compravam casa nos anos 70. As casas custavam 50 mil reais. Hoje em dia você não compra nenhum carro zero com 50 mil reais. Vai depender do carro. Não foi um carro popular. Primeira prestação da casa não é essa. Não é 50 mil reais. Então assim, e é isso. Mas além do mito do Smade, continua até hoje. Porque agora, em vez de construir o seu negócio do nada, você é um empreendedor. E existe um negócio que na internet dá pra ganhar dinheiro. Que eu amo. Eu amo o na internet dá pra ganhar dinheiro. Mas você não acha que isso, sim, é uma realidade. Mas ao mesmo tempo, ele é menos palpável do que era há X anos atrás? Tipo, anos 50, anos 60? Não, muito menos. Muito menos. Pra mim, assim, existe obviamente essa mítica, né? De que, ah, isso é possível, não sei o que e tal. Mas ao mesmo tempo, eu acho que as próprias pessoas voltam à realidade. Porque é isso. Eu acho que quando a gente tá falando de anos 50 e 60, a gente tá falando de pessoas com alguma esperança. E olha que a gente tava num período esquisitíssimo da nossa história. Eu concordo com isso, vou concordar com você. Só que nos anos 20 que estamos, nos anos 10 e 20, tem um reaquecimento muito grande da religiosidade que deu origem ao sonho americano. De que se você se esforçar muito, Deus vai te ajudar e tal. E que Deus ajuda os justos. Que é o que baseia toda a cultura americana é nisso. De que Deus vai te ajudar se você fizer por onde. Deus dá dinheiro pra quem se esforça. E a gente vê em cada esquina oito instituições repetindo isso. Então, por menos palpável que seja... Eu concordo. O meu ponto é, nos anos 50, 60, 70 até, era menos efêmero e era mais concreto. De fato, você conseguiria alguma coisa. Hoje em dia, pra mim, parece 100% efêmero. Não convence. E eu sinto que, apesar das pessoas quererem se convencer de tal coisa, o nível de desesperança é enorme também. Então, é muito mais uma coisa do tipo... Um mantra pra ser repetido pra ver se em algum momento acontece do que uma esperança real. É. Acho que assim, a gente tem um número muito grande, tá vendo isso na faculdade, de jovens nem-nem. Nem trabalham, nem estudam. Porque não tem muita perspectiva. Mas vamos voltar pro tema, que se não a gente vai pro tema da semana passada, que foi de entrar em depressão. Pois é. Essa foi a maior digressão deste canal. Foi a gente ir no Silvio Santos Camelô. Fake News. Que, inclusive, ó, no futuro a gente vai fazer só um podcast sobre as fake news dos anos 90. Voltando pro nosso tema. E se a gente falou de programas infantis, que era o Auditório para Crianças, os adultos tinham os programas, principalmente, domingo, né? Uhum. Mas eu também vou falar de programas de sábado, como o H do Luciano Huck antes de ir pra Globo e o O positivo do Otaviano Costa também antes de ir pra Globo. Mas quero começar com os programas de auditório. Vamos falar sobre o Silvio Santos, então, porque eu acho que o programa de auditório mais antigo desses que a gente vai falar hoje são os do Silvio Santos e que é muito interessante pra mim como ele criou essa identidade tão forte que, essencialmente, ele só manteve isso durante esses 40 anos. Estamos até hoje com ele aí, né? Eu não imagino que, nesses 40 anos, eles tenham que ter feito tantas reformas ou mudanças, por exemplo, no auditório barra estúdio em que ele faz esses programas. porque tava tudo ali, né? Obviamente, vamos dizer assim, o objetivo que ele tinha ali era se encaixar muito nos programas estadunidenses, né? Porque o Roda Roda, essas coisas assim, são muito baseados naquele outro programa que é What's That Price, que é aquele do você descobrir o valor das coisas, etc. É tudo muito que já existia lá no começo da TV dos Estados Unidos e que ele meio que pegou a fórmula, e o Silvio Santos é ótimo nisso, né? De pegar as fórmulas das coisas, nem mexer tanto assim, transformar nele, né? Porque quando a gente pensa nesse tipo de comunicação, é ele que a gente pensa automaticamente. Sim, até porque ele é tão bom nisso que ele fez o primeiro reality show do Brasil. Não foi o Big Brother, não foi o No Limite, foi a casa dos artistas. As artistas, exatamente. O de ele e o Silvio Santos é uma coisa muito louca. O Silvio Santos, pra mim, ele é uma grande drag queen da comunicação. Ele é uma grande drag queen da comunicação. Porque ele não segue regras. As regras do programa do Silvio Santos são, não há regras. Ele faz o que ele quiser, a emissora é dele. Tudo que eu puder trazer na minha cabeça, eu vou usar. Sim. E ele faz as paradas 130% sem filtro. E acho que agora as pessoas começaram a descobrir quem é o Silvio Santos, porque ele é uma figura de seu tempo, e no seu tempo ficou. E aí as pessoas evoluíram e ele não. Mas ele tem muito isso de, foda-se, o programa é meu, eu vou fazer o que quiser. E a emissora é dele, né? Até hoje ele que monta o horário. Eu acho que eu falei da última vez, quando a gente tava falando sobre programas infantis, não lembro. Sobre o fato de que, assim, o Silvio Santos barra o SBT, que basicamente é a mesma coisa, né? É tão louco e tão... Falo isso de um lugar de até uma certa admiração. Eles são tão... Eles têm tão sangue nos olhos que o Silvio Santos comprava filmes que tinham acabado de sair do cinema, por exemplo. Tipo Harry Potter e... Esse tipo de filme grande. E aí ele decidia que ia passar num dia em que tinha algum programa muito grande das outras emissoras, sem comercial. Ou seja, seriam duas horas, ou duas horas e pouco, em que as pessoas teriam que estar olhando pro SBT... E não olhando para as outras emissoras. Sem trocar de canal. Porque ele ainda passava as coisas na íntegra, que é outra coisa que não se faz em outras emissoras, né? Nem na TV a cabo. Pois é. O maluco sacrificava dinheiro pra fazer isso. Porque não tinha comercial, não tinha dinheiro. Exato, exato, exatamente. Ele bancava o comercial do bolso só pra não dar dinheiro pros outros. Mas por quê? Porque assim como a Globo SBT também é um grande conglomerado, as lojas do baú, o carnê do baú, né? A Telecena... A Telecena! A Telecena até hoje. Tudo isso ainda existe. Não sei se as lojas do baú ainda existem, mas... Que não, mas existiu durante um bom tempo. E também tem banco, né? Grupo Silvio Santos, ele tem bancos. Eles têm muito dinheiro, gente. Tem que entender que essa gente tinha muito dinheiro. Então, sei, a gente tá falando de programas de auditório, mas, assim, eu acho que esse período das guerras entre emissoras, ele foi muito maior. Porque você lembra que, assim, existia a Telecena e a Telecena é uma instituição, porque tá sobrevivendo até o apocalipse. Mas, assim, a Globo já teve o papo a tudo. O papo a tudo foi a resposta direta. Foi a resposta direta. Direta. Só que não durou. Exatamente. Não tem como, gente. Porque tem umas coisas que sobrevivem com o perfil do espectador. Total. O SBT criou um perfil de espectador muito específico, que é o dessas pessoas simples e esperançosas. Entendeu? É muito isso. São muito simples e muito esperançosas. De que a vida vai melhorar. O Silvio Santos ditou muito do que todo mundo faria depois. O Chacrinha jogava bacalhau pras pessoas, porque bacalhau era até hoje caríssimo. O Silvio Santos joga dinheiro. Aviãozinho de dinheiro. Até hoje ele joga aviãozinho de dinheiro. Quando ele abre o terno riquíssimo dele e tira aquele maço de dinheiro de dentro... E começa a jogar pro alto em aviãozinho. Ou então, assim, ele tá lá com... É tipo aquele jogo de respostas, né? Que ele chama as amiguinhas dele, né? É assim que ele chama, né? As coleguinhas dele. Aí ele fala... Quanto você quer ganhar por essa resposta? Aí ele vai lá e começa a contar. E dá na mão da pessoa, assim, o dinheiro. Pra ele, é nada. É dinheiro de fruto de bala. Porque entra dentro do dinheiro que tem pra fazer o programa. Custo de produção. É custo de produção. E é muito mais barato do que comprar objetos pra fazer. Você só joga pro alto e... É, porque assim, a verdade é que a maior parte dessas pessoas ali tá convidada barra muito feliz só do fato de estar ali. Ele só tem que dar comida pra essas pessoas. Ou seja, não tem que pagar um cachê pra elas. Então, de repente, você... Sei lá, pagar 200 reais, 300 reais. Que se fosse pra todas seria muito. Mas aí você só dá pra três, quatro. Então, assim, quanto custo de produção e custo para um programa... Nossa, não é nada. Não é nada. Não é nada. E o Silvio Santos, ele realmente dita porque ele tinha a porta da esperança. A porta da esperança. Ele tinha muita dessas coisas de, tipo, dar ao público. Era muito legal. Era muito... Não, era ótimo! Gente, a porta da esperança... Vamos explicar o que era a porta da esperança. A pessoa ia lá, aí ela precisava de um negócio. Oi, eu preciso de um negócio. Ah, minha mãe ficou tetraplégica. Eu preciso de uma cadeira de rodas mutante. Aí ela explica toda a história dela, de vida, de... E aí ele fala... Bom, beleza. Depois que você chorou todas as suas pitangas, explicou por quê, ele fala... Vamos abrir... Você tem três portas. Vamos abrir... Não, isso aí é o Porto dos Desesperados, cada três portas. A Porta da Esperança era uma porta enorme. E aí o que acontece? A Porta da Esperança... A Porta da Esperança abria e algum patrocinador... Isso era o mais genial, porque ele tinha zero custo. Algum patrocinador ou alguma instituição ou alguma pessoa comprava ou não a parada para a pessoa... Então você abria a Porta da Esperança e estava lá. A pessoa fazendo o anúncio. Só nós aqui do Banco Banerj, sei lá, compramos aquele cheque gigante, compramos isso aqui. É muito triste que hoje em dia é tudo feito por pix, porque você não tem como fazer um pix gigante. Eu acho que tinha um efeito gráfico. Era muito bom. Era muito lindo, sabe? Aí a gente vai se escondendo as crianças, sabe? O meu sonho é conhecer a Mara Maravilha. Aí ele falava lá... Vamos abrir a porta da Esperança. Aí abria a Mara Maravilha com os brinquedos. Aí todo mundo... Gente, era um negócio de mexer com a emoção do pobre. Muito só que o pau de fugir. Era muito apelo. Apelo não de apelativo, apelo de afeto com o pobre. Tipo, ah, estamos dando coisas. Que, gente, isso vai ser usado e reutilizado milhões de vezes em vários programas. Até hoje, né? O Agora ou Nunca do Luciano Huck, que é para humilhar pobre, vem daí. Só que com a humilhação. É, isso que eu ia falar. O ponto é que o Silvio Santos envolvia a história triste e dava os negócios para as pessoas. O que rola com o Luciano Huck é a humilhação da pessoa. Tem que dançar, tem que pular do prédio, qualquer coisa. Que é mais ou menos como é que vai ser se ele fosse presidente para você tirar o Bolsa Família. Se é assim. Mas, enfim. Aí o Silvio Santos, ele tem, por muito tempo, a hegemonia dessa parada. E o Silvio Santos ficava, no começo, o domingo... Eram os domingos, né? É. Ficava o domingo inteiro. Não, de manhã passava um Xena, Hércules, esses programas. E eu acho que ele pegava a partir do meio-dia. Até 10 horas da noite. Era uma coisa assim, né? Até 10 horas da noite. Era um negócio assustador. Aí ele resolveu fazer o Gugu. E o Gugu Liberato, gente, vocês não estão entendendo o que era o Gugu Liberato. O dono dos anos 90 e 2000, né? Gente, o Gugu Liberato era uma parada que eu não consigo explicar. O Gugu Liberato. É surreal. O Gugu Liberato era uma das pessoas mais inteligentes do planeta. Porque tudo que ele fazia, podia ser a parada mais absurda, funcionava. E eram umas paradas muito absurdas. Muito absurdas. Ele ganhava muito dinheiro. Ele lançou uma linha de brinquedos. Não, mas todos os brinquedos desse período eram dele. É, ele se tornou uma marca muito grande. E o cara tinha muito poder de comunicação. A gente tá falando de dinheiro, né? Que a USB-C tinha um banco. Que a Globo tinha toda a comunicação. Os programas de domingo não eram exatamente sobre dinheiro. E aí que tá o Silvio Santos bancar, o comercial. É sobre influência. É sobre influência. Não, que é que vai ter credibilidade com a população brasileira. Porque você precisa da comunicação. O domingo era o único dia em que todo mundo tava em casa, né? Todo mundo estava em casa. Exatamente. O domingo legal, gente. O domingo legal era... Eu não consigo explicar o domingo legal. Como explicar o domingo legal, Yancy? O domingo legal, ele tinha tudo. Fala um negócio aí. Tinha no domingo legal. O domingo legal tinha música. Música, gente pelada. Tinha competição homens contra mulheres em jogos. Tinha a banheira do domingo. Humor. Humor. Tinha... Gente, o domingo legal tinha tudo. O que é surreal também sobre isso é que, assim, isso é uma coisa que é também sinal dos nossos tempos, né? Primeiro, muito do domingo legal era ao vivo. Sim. Isso é uma coisa que hoje em dia se faz muito pouco porque, como a gente já falou no episódio dos programas infantis, a coisa da terra de ninguém era uma realidade, então ela era muito permissiva para que as coisas acontecessem sem que tivesse maiores repercussões negativas, né? Eu acho que tem isso. Então, hoje em dia, existe muito mais um medo de que alguém fale alguma coisa e apareça alguma coisa que, de repente, um peito, um peru, alguma coisa assim, que seja um problema para frente. E o que eu acho que é mais fascinante, que você já tocou no ponto, mas isso também acontece no programa do Gugu, eram muito longos. Eram quatro, cinco horas de programa. Era uma insanidade. Gente, era uma insanidade. Basicamente, o grande ponto do domingo legal eram as disputas entre o time dos homens e o time das mulheres. Então eles chamavam personalidades, cantores, né? Pessoas que estavam na mídia e montavam dois grupos. Artistas. Artistas. Que eram da Globo ou não eram de emissora nenhuma, né? Tipo, Mamãe das Assassinas, cantores. Mas... A gente tá falando de SBT. Desculpa, da SBT. A galera da Praça Nossa batia ponto lá, sim. Ó, só para reforçar uma coisa, esse era um período que, assim, se você fosse Globo, você não botava os pés no SBT. Não botava e vice-versa. E vice-versa. Até porque a Globo não queria ninguém do SBT mesmo. Então, assim, porque existia também esse lugar meio elitista da Globo, né? De quem fosse Globo era high society da TV, etc. E SBT, não tanto. Era o povão. E aí, gente, o que que acontecia nas disputas do domingo legal? Tudo. Tudo acontecia. Você tinha um negócio, que eu nunca vou esquecer. Eles tinham a garota da blusa molhada, que eram umas mulheres com blusa branca. Sem sutiã. Sem sutiã, lógico. Tarde de domingo. Gente, tarde de domingo. Tarde de domingo. Tarde de domingo. Tipo, três horas da tarde. Aí, as pessoas pegavam armas de água e molhavam os peitos das garotas pra ver um número. E aí, elas tinham que montar lá um negócio, né? Aí, enquanto isso, tinham as mulheres numa estaça dançando. Ah, e é muito importante que o Gugu, ele também tinha pé de página. No sábado, ele tinha o Sabadão Sitanejo, que também era com o Gugu. Então, o Gugu foi dar uma leve no final de semana inteiro. Inteiro. Na porra dessa... Inteiro. Inteiro. Aí, tudo era muito sexual, gente. Era muito maravilhoso. Importante ressaltar esse fato também de que, assim, ele provavelmente marcava os dois programas dele no fim de semana, além de por causa do Ibope, porque ele morava em Miami. Então, era o tempo dele ir pra casa dele em Miami e voltar. Na maior das tranquilidades. Aí, tinha um negócio que eram uns strippers, que aí botava a pessoa pra tirar a roupa na frente do convidado e tinha uma... Media o batimento cardíaco da pessoa. O batimento cardíaco da pessoa. E aí, ficava lá os homens gostosais, as mulheres gostosais tirando a roupa e a pessoa não podia expressar nada. Ela tinha que ficar séria. E aí, batiram 200 batimentos por minuto. E a pessoa lá, impávida, olhando. E, óbvio, tinha a coisa mais incrível, que era a banheira do Gugu. Sim, a banheira do Gugu. Icônica banheira do Gugu, gente. Uba, uba, uba aí. O conceito de banheira. Vai, explica o conceito. Explica pra quem está em casa. Você de casa, você imagine. Imagine, tiazinha. Tiazinha não era tiazinha, era... Era Solange, Solange alguma coisa. Solange Prasão, Tiririca. Todas essas pessoas, de roupa de banho, pras mulheres, que nos anos 80 e 90 era nada, essencialmente. Era, tipo, basicamente um tapa-sexo e duas rodilhas em cima dos mamilos. E os homens de sunga, porque também, anos 80 e 90, homens usavam sunga e não shorts, etc. E, geralmente, eram sungas curtas e pequenas. E aí, era a coisa do... Você tinha vários sabonetes dentro da banheira, em que as pessoas... O homem tinha que sugrar a mulher para impedir que ela pegasse os sabonetes, e vice-versa. E vice-versa. Gente... Era isso. É basicamente isso. Gente, o conceito é muito simples. O conceito é muito simples. Era uma banheira, cheia de sabão, com sabonetes, que as pessoas ficavam se agarrando por debaixo da água e jogando os sabonetes em cima de um bagulete. E quanto a bunda, a piru, o peito, a gente não viu por causa dessa banheira? Não. E o Gugu, ele chegou num ponto tão sem noção que ele tinha um negócio que durou, acho que umas duas, três semanas no máximo, que era o espelho do Gugu. O que era o espelho do Gugu? Ele passava, literalmente, um filme pornô num espelho que estava na mão dele. Então, o espelho tinha um chroma key no espelho e ele ficava passando pela cena, entendeu? Não era a cena toda. Ele não mostrava a cena inteira. Ele ia mostrando pedaços da cena com o espelho. Ele fazia o espelho andar pela tela e ia mostrando pedaços desse tipo de pornô. É óbvio que um dia apareceu uma rola dura em pleno domingo. E aí foi um pouco demais. O Ciro Darlan, que era o juiz de menores dos anos 90, muito ativo, ele virou e disse, não, você não pode fazer isso. E foi lá e tirou isso do ar, que durou pouca semana. Então, assim, tudo era muito mais área de sexo. E é por isso que vocês têm que entender que o El-Chan fez muito sucesso por causa disso. Um dos maiores convidados do programa era o El-Chan. O El-Chan já tinha carteirinha do SBT pra entrar, porque todo fim de semana eles estavam lá. A Sheila Mello, Sheila Carvalho e a própria Carla Pérez, elas participaram da banheira do Gugu, assim. Já tinha o biquíni delas pendurado ali no camarim. E eu acho muito louco, porque uma geração que cresceu com isso fica tão conservadora hoje em dia, né? Gente, vocês cresceram vendo as paradas mais absurdas e pra criança. As pessoas muito preocupadas em proteger as crianças. Gente, as crianças nunca estiveram tanto em risco quanto dançando na bocinha da garrafa. Nesse período, pois é. 10 anos de idade. Nesse período. E aí, eu vou agora pro Faustão na Globo, porque o Faustão, ele tinha... A Globo tinha um pouco mais de noção. Só que mesmo assim, o Faustão fez o sushi erótico uma época, que era pra combater a banheira do Gugu e o espelho lá do Gugu. Porque é isso, a Globo virou e falou, cara, a gente tem que botar alguma sacanagem aqui, porque tá impossível. Só as dançarinas do Faustão não estão funcionando. E aí, o sushi erótico era literalmente isso. Eles chamavam pessoas pra comer sushi no corpo de uma mulher pelada. Era uma loucura. Era uma loucura. Como dissemos, o Silvio Santos, ele tem um grande sangue nos olhos. Então, assim, existia uma coisa em que a Globo não falava do SBT e o SBT não falava da Globo. Pra esses programas específicos dominicais, essa regra foi suspensa. Porque o Silvio Santos mandava fazer animações em que tinha o Faustão em caricatura e você tinha o Gugu em caricatura em que o narrador, que na época era... Qual o nome do narrador do Silvio Santos? Lombardi. O Lombardi. Que morreu, né? O Lombardi não está mais entre nós. Já tem uns 20 anos que não está entre nós. É, pois é. O Lombardi narrava dizendo o Gugu derrotou o Faustão no último domingo e não sei o que. E aí apareceu o Gugu dando um soco na cara do Faustão, avisando que o SBT ganhou aquele domingo e a audiência. Você quer mais violência, mais direto do que isso, do tipo, olha só, vai tomar no cu. Era basicamente isso que eles estavam dizendo para a Globo. Gente, era uma loucura. Era muito terra de ninguém. Era terra de ninguém real oficial. O Faustão tentava, né? Consegui a maior parte das vezes, mas ele tentava reagir ao domingo legal com as Olimpíadas, que eram ótimas, gente. Eram umas coisas muito divertidas. Mas não só isso. É porque nesse período você tinha a coisa das influências. Então, quem estava afinado a Rede Globo e a empresa Globo, que eram as grandes gravadoras e tudo mais, mandava, porque nessa época você tinha uma ligação e uma conexão muito mais forte do artista para com a sua gravadora. Então, por exemplo, se você é da Universal, a Universal só trabalhava com a Rede Globo. Então, assim, eles tinham acesso a artistas que o SBT, por exemplo, não tinha nem como, sabe? Então, eu acho que, assim, obviamente que o Faustão jogava, sim, com as Olimpíadas, com a pizza, com as videocassetadas e tudo mais. Mas uma coisa que a Globo, hoje em dia tem muito menos, mas fazia e tinha realmente a supremacia, vamos dizer assim, na época, era do acesso a esses artistas que nenhuma outra emissora conseguiria ter. tanto internacionais como, tipo, quando o André Bocelli vinha para o Brasil, por exemplo. Cara, ele não ia para outras emissoras e tudo mais. Ele ia para a Globo, né? Diferente, por exemplo, da Mariah Carey, que foi na Ebb. E é muito acessível. Muito acessível. E é isso, assim, tipo... A Globo tinha a sua própria gravadora, né? Tinha! Era Poligrã? Não, Ação Livre. Ação Livre, é verdade. Se eu não me engano, Ação Livre era da Globo, e Ação Livre era a gravadora de um monte de gente. Então, assim, eles não iam... Às vezes eu até acho que ia, assim, porque tinha um negócio do interesse da gravadora de vender. Mas não ia muito. Não ia muito. Assim, eu imagino que deva ter acontecido, mas com muito menos frequência. Por exemplo, Sandy Júnior ir no Gugu. Sandy Júnior iria no Gugu, mas ia, assim, no começo. Acho que depois que eles fecharam com a Globo, realmente eles não iam mais. Exatamente, porque existia um medo de você não ir para a Globo. E isso era um medo real, né? Porque hoje em dia é o medo de ficar na Record, né? É o medo de ficar na Record, mas assim, olha, pelo... Eu tenho acesso a atores da Globo, assim, tipo, pessoas que eu conheço, né? Que trabalham lá, etc. As pessoas, elas estão um pouco desencantadas com a Globo hoje em dia. Obviamente, continua sendo o lugar onde as pessoas querem. Aqui no Velhas Amares você tem contatos, você tem fofoca. Quem é Léo Dias perto de Anche? Ninguém vai, amiga. Escanca. É, não, não é isso. As pessoas estão um pouco desencantadas porque, de fato, a Globo já não é mais a Globo de 20 anos atrás, assim. Porque não estou falando que a Globo é pobre, tá? Mas só que você manter tantos funcionários é uma coisa muito custosa. E o que a Globo fazia, nessa época mesmo, né? Que a gente está falando, nos anos 90, etc. Eles assinavam atores, mesmo atores que não estavam trabalhando, a longo prazo para prevenir que eles não fossem trabalhar em outra emissora. Mesmo que, e assim, isso é importante a gente ressaltar também, anos 90 e boa parte dos anos 10, né? Do início dos anos 2000, não tinha novelas em outras emissoras, né? Só a Globo. Mas eles eram tão... Eles queriam mijar tanto em cima do ator que ele, ó, fazia um contrato de exclusividade, mesmo que a pessoa não fosse fazer, ao longo do contrato inteiro, nenhuma novela ou nenhum produto da casa, né? É, eles deixavam uma galera na geladeira só para não passar para as outras emissoras. Hoje em dia, o dinheiro está um pouco mais curto que eles estão liberando. Não, e não só isso. Existe uma regra na Globo, isso é uma coisa que é conhecida e tal, e é interessante, mas ao mesmo tempo, para a emissora, foi um erro, que é de que você nunca trabalha por menos do que seu último salário. Então, assim, se você ganhou 5 mil hoje, amanhã você tem que ganhar pelo menos 6 mil. Agora você imagina esses atores que já estão na casa há 40 anos. Sim. A Camila Pitanga saiu essa semana, né, da Globo, depois de, sei lá, 25 anos, ela está indo fazer outra coisa. Eu acho importante ter essa ventilação também, porque a Globo não tem nem o que fazer com essa gente. Depois de muito tempo, a gente estava falando sobre esperanças e desesperanças, né? Enfim, eu que gosto dessa área, né, e que quero fazer outras novelas, etc., isso cria um espaço para que atores menos conhecidos e automaticamente com salários menores possam fazer essas coisas. Porque significa que, assim, eles não querem pagar a pessoa mais caro e que mesmo que esse pessoal mais caro possa trazer o interesse popular, por que não criar novas estrelas? Também tem isso, né? É, até porque uma hora acaba. Eu estava conversando recentemente com um roteirista, né, da Globo, e, assim, dentre as desilusões e coisas positivas que ele estava falando, ele estava falando, cara, falar diariamente para 20 milhões de pessoas ou, né, sei lá quantas pessoas assistem a uma novela ou alguma coisa do tipo todos os dias, é uma plataforma que nenhum TikTok, nenhum Instagram vai te dar, sabe? Em rede nacional? Então, assim, independente do papel horroroso que você estiver fazendo lá. Cara, é uma projeção. Inevitavelmente... Faça o papel, né? Faça! Faça o papel e tal. E é por isso que a galera se humilhava nos programas de domingo, gente. Ah, eu vou lá ficar de sunga... Foda-se. Estava na boca das pessoas, porque é isso que você se vendia e se assistia. Nesse sentido, você tem duas leituras e que não são leituras que entram em conflito. Eu acho que elas caminham juntas. Que é você estar na boca do povo, que é importante. E, segundo, artista, no geral, e aí falando mais até sobre o pessoal do SBT, mas isso não é exclusivo para o pessoal da Globo também, artista, no geral, é fudido. Então, assim, qualquer cachê que você vá ganhar fazendo aquele um programa ali é melhor do que você não ganhar cachê nenhum. Você nunca sabe o dia de amanhã. É! E é isso. E hoje em dia, considerando tudo que a gente está falando em relação a Globo e etc, é muito mais claro isso, né? Porque artista, tipo a Vera Fischer, a Vera Fischer só foi saber que o contrato dela não foi renovado quando o dinheiro não caiu na conta dela. Sabe? Mas também a Vera Fischer não é um exemplo que a gente poderia usar de sanidade e provavelmente controle financeiro. Sim! Mas, sabe, tipo, é isso. Ai, DJ, toca o técnico para a galera. Fica mais evidente também essa coisa de, tipo, tá, mesmo você trabalhando numa emissora grande, não sei o que e tal, o dia de amanhã é bastante incerto. Então, plante suas sementes em vários lugares porque você nunca sabe, né? E o pessoal, por exemplo, está amando, por exemplo, a quantidade cavalar de streamings que estão se instaurando no Brasil porque faz com que você consiga ter um repertório maior, né? Você pode espalhar as suas possibilidades. e porque nós temos uma lei do Brasil que obriga todas essas empresas de Itália e Comunicações a ter uma produção nacional. Nacional. A galera é obrigada a ter tantos por cento, não é nem muito, mas tem que ter alguma porcentagem de produções no catálogo que sejam produções nacionais. Netflix estava investindo muito em stand-up comedy porque é barato demais e conta como produção. Não, mas também tem séries que na Netflix foi a primeira. Tem a Tris por Cento, tem Sintonia, eu acho que é da Netflix. Agora tem o Bom Dia Verônica. Eles estão investindo. A HBO está vindo, precisa investir também. A Amazon precisa investir também. A HBO fez, gravou agora esse ano um programa com a Luísa Sonza e com a Pabllo Vittar, que é um programa de ir procurando a próxima cantora brasileira, não sei o que, uma coisa assim. Está produzindo outras coisas também. A Amazon Prime, eu acho que ela produziu realities, mas eu não me lembro se ela produziu alguma série, alguma coisa assim que não fosse um reality. Sim, produziu. Amanhã de setembro, que é a... Que a Lineker. Amanhã de setembro da Lineker é da Amazon. Eu não sei se teve muito ou não apelo popular porque parece-me uma série muito nichada, mas ao mesmo tempo parece-me uma série muito barata de fazer. Não tinha cenários? Não são mega locações, não são atores muito conhecidos e deve ter um apelo internacional também. Porque essa é a coisa boa. Você não depende só do mercado daquele país para vender. Você faz uma aposta e às vezes você acerta na loteria, tipo com Squid Game. Você acerta na loteria e consegue vender muito aquilo para outro lugar. Bom Dia Verônica da Netflix também foi super bem recebido nos outros países. 3% foi uma das séries mais vistas nos Estados Unidos. que é muito doido de pensar. Então às vezes eles ganham uma fortuna em outro lugar e a gente não está nem sabendo. E é uma multiplicidade de ganho muito grande. Voltando ao tema só para falar um pouco sobre o Faustão e comentar uma coisa sobre o Faustão. O Faustão que a gente estava falando antes de começar a gravar. O Faustão ele tem um apelo que o Gugu não tem. O Gugu ele se tornou um grande comunicador geral e era muito louco porque a imagem toda do Gugu era fake. era evidente que o Gugu não tinha qualquer popularidade. Só que o Gugu fazia o táxi do Gugu que ele se maquiava fazia lá um blackface às vezes e ia levar as pessoas do táxi contar a história. O Gugu tinha muita popularidade mas ele não era um popular só para diferenciar. Ele não era um popular exatamente. O Gugu na minha casa era uma gincana eu quero agora um sutiã vermelho aí as pessoas saiam correndo para arranjar e ganhar coisa. era uma loucura isso era uma loucura construída para ter apelo popular. O Faustão ele consegue se comunicar com a dona de casa é isso. Sim, totalmente. Até porque assim por isso que figurino é uma coisa muito importante eu acho que as pessoas subestimam a capacidade do figurino. O Gugu ele usava terno eu não sei o que e sempre aquela coisa quadrada e tal o Faustão ele já era um pouco mais não sei se ele sempre usava polo camisa de botão mas sem jaleco sem paletó digo sem paletó e tudo mais então já tem um pouco mais de uma coisa mais solta por assim dizer ele falava piadas e sabe ele tinha os bordões dele eram bordões mais soltos por assim dizer e popularíssimos e o cara que inventou quem sabe faz ao vivo literalmente primeiro que ele sabia muito tinha coisas que ele fazia é isso gente eu não vejo ninguém não ser uma grande drag queen fazendo igual e por isso que eu falo que programas de auditório são programas de drag queen dava erro no programa o cara ia pra trás do Thiago do Thiago do Teatro Fênix ele ia lá atrás onde estava a galera fazendo o programa ouvia os editores do programa perguntar pra galera ô meu filho o que que deu aqui qual foi o erro quem foi que fez o que que houve mandava o câmera seguir e ia gente do nada reparava o programa entrevistava o câmera entrevistava o câmera tem uma época que a produtora dele que depois descobriu que tinha dado um golpe nele que sempre fazia parte do programa ele chamava ô fulana esqueci o nome da mulher que deu o golpe nele ô fulana o que que vai acontecer agora no programa ela falava não agora é a dança dos famosos e ele foi eles também tinham essa coisa dos famosos como convidados mas sem esse negócio de disputa mas eles inventaram várias coisas a Preta Gil lançou carreira musical por causa do Faustão porque tinha um programa mano Faustão que ele chamava a família dos famosos e eles faziam coisa como cantar no karaokê e ele chamou a família do Gilberto Gil e a Preta Gil cantou e ele virou e falou Preta você tem presença de palco e canta bem porque que você não lança carreira musical e ela nada a ver não tem nada a ver comigo isso não sei o que e aí ele convenceu a Preta Gil a lançar convenceu não ele semeou a ideia da Preta Gil lançar carreira musical por causa da participação no programa dele e assim Preta Gil fez muito mais sucesso do que todos os vencedores do ídolos The Voice The Voice e etc vamos combinar também que ela tem o sobrenome Gil faz uma certa diferença até porque é isso a gente não pode esquecer que tem que ter algum interesse em levantar essa pessoa e sempre tem um interesse muito mais maior de você manter o status das coisas ou seja você mantém os famosos famosos sem querer levantar uma pessoa que não é uma famosa e não sei o que e tal você pode dar aquele momento de glória pra aquela pessoa né mas assim a menos que a pessoa tenha nossa queira demais ou então seja muito diferentona e não sei o que e tal não rende ou pelo menos a meu ver né porque a gente vê astros de astros né ganhadores de real etc quase nenhum virou grandes coisas e normalmente quando vira neném quem venceu tem isso é exatamente o Lama não venceu o programa e tá ótimo é os maiores exemplos disso foram Bárbara Paz não Bárbara Paz não é Bárbara Paz não Bárbara Paz ganhou a Casa dos Artis a Sabrina e a Grazi a Sabrina e a Grazi não e acho que o Tiaguinho também acho que o Tiaguinho que é um dos pagodeiros barçambistas mais proeminentes eu não sei se ele ele era do Fama e eu não sei se ele venceu o Fama mas também o que que era o Fama o Fama nem era tão famoso acho que o The Voice tem muito mais apelo e menos resultado prático o Fama aquele que a Vanessa Jackson ganhou? isso esse aí tá então claramente ele não ganhou porque ela ganhou mas não mas acho que ele ganhou se ele ganhou ou participou não foi da mesma edição dela não eu gostava desse formato e era um formato muito parecido antes de o The Voice e o The Voice dos Estados Unidos foi antes do The Voice dos Estados Unidos aparecer e tinha uma coisa de mentoria tinha uma tava tudo ali e pra academia você vai pra academia exatamente pelo que eu me lembro também tem muito tempo tem muito tempo o Faustão agora tá indo pra Band e Band me lembra o que? que a Band também entrou no universo dos programas de auto-histórico com o primeiro programa do Luciano Huck o Gil sim é verdade o Raul Gil o Raul Gil ele criou um universo de programa de calor acho que ele pegou o espaço que sobrou do Chacrinha e ele viveu disso ele viveu até hoje muito coisa nossa assim crianças eu acho um horror aquele velho botando as crianças sentada no colo dele um nojo absurdo desse homem mas ele também pra quem você tira o chapéu aí a pessoa fala ah eu tiro o chapéu pra fulano aí elogia ou então não assistiu os programas esses programas não só o do Raul Gil mas assim as pessoas que meio que copiaram a fórmula que era o Raul Gil aí depois o Gilberto Barros o Leão sim você lembra disso? lembro disso lembro eram programas muito parecidos mas assim é muito louco porque parece Macapes o tempo né é bizarro é muito bizarro é muito produto da época e aí eles tentam sobreviver fazendo a mesma coisa pra sempre porque eles vão seguindo as mesmas velhinhas quando as velhinhas morrem eles perdem o ibope é e é interessante porque você tem assim obviamente existe essa pesquisa mas eu não vou conseguir citar ela faixas etárias assistem cada canal e geralmente esses canais é tipo Band a própria Rede TV a Record também são assistidos por pessoas mais velhas geralmente então quando você tem produtos tipo a Adriane Galisteola durante ela ficou um bom período ali tentando fazer coisas na Band ela teve programa e aí depois apresentava isso apresentava aquilo e nunca dava certo mas por quê? porque a Adriane Galisteola tem uma coisa de uma dinâmica e um frescor e querer fazer diferente mesmo que seja num programa de auditório que não colava com as velhas não não colo não comunica com o público mas assim o que eu quero falar da Band também falando sobre A Terra de Ninguém era o primeiro programa do Luciano Huck que era o H o Luciano Huck lançou os dois maiores surtos coletivos dos anos 90 2000 que é a Tiazinha Feiticeira a Tiazinha Feiticeira são gente é um surto não tem explicação a Tiazinha pra quem não sabe é uma menina Suzana Alves Suzana Alves que ela estava de lingerie e uma máscara e um chicote sadomaso depilando os homens que erravam perguntas era isso ela botava lá os negócios nos homens aí perguntava ah qual é a raiz quadrada de nove o cara falava dois aí errou e ela puxava o espelo do maluco e era isso e ela ia dançando aí quem vencia ela dava uma dança especial aí depois a Tiazinha ficou tão popular que tinha a festa infantil da Tiazinha isso é muito doido era sábado à tarde moleca da Tiazinha você não lembra disso? tinha chiclete da Tiazinha chiclete chiclete com figurinha ela lançou CD e o nome da banda era o Vini lançou uma música da Tiazinha o Tiazinha na Tiazinha na bundinha e vem olha isso o conteúdo da música é perfeito gente é muito doido é muito doido porque eu acho que isso é totalmente inconcebível nos anos 20 acho que ninguém consegue mensurar colocar a mulher de lingerie num programa sábado à tarde depilando o homem com uma máscara na cara e aí depois que a Tiazinha cresceu tanto que ela ganhou seus próprios ares acho que tentaram lançar um programa de TV onde ela era uma super heroína gente assim nenhuma condição nossa super Tiazinha eu acho que rolou isso sim e aí lançaram a Feiticeira que agora também é uma outra que eu não vou lembrar o nome Joana Prado Joana Prado isso aí foi recentemente cancelada por ser transfóbica se fuder mas era isso a Feiticeira ela vinha com dançando véus em cima dos malucos o que eu tava falando sobre o figurino importa cara a mulher chamava Tiazinha ela tava vestida meio de mulher gato de lingerie a Feiticeira ela vem vestida de Dina é um gênio e é isso primeiro que Tiazinha já é o nome que pelo amor de Deus o que é isso né de onde quem virou e falou não vamos botar a mulher vamos chamar ela de Tiazinha era a Tia pequena a Tiazinha e a Feiticeira era isso ela dançava lá os véus dos malucos e ficava aqueles adolescentes punheteiros gente é inconcebível inconcebível só pensar no sushi erótico na Tiazinha Feiticeira esses programas todos eles tem uma energia que depois virou que foi pega né e transformada a milionésima potência pelo pânico né sim o pânico gente o pânico era muito ruim mas ele tinha o máximo do apelo dessa parada sim ele pegava tudo isso e jogava pro máximo ah e só comentando rapidamente que depois que o Luciano Huck foi pra Globo fazer o caldeirão eles deram o H pro Otaviano Costa e transformaram no O positivo e a Globo depois pegou o Otaviano Costa também acho isso maravilhoso você tem um N daqui pra mim que eu também quero aí é isso a bandeirante vendendo as pessoas pra Globo e reproduzindo outras coisas é assim é uma loucura e aí assim como o universo funciona né o Luciano Huck foi pro pra Globo aí agora ele empurraram o Faustão de volta pra Band e aí agora o Luciano Huck tem o Domingão do Huck que é uma bosta porque ao contrário gente que é o que a gente tá falando ao contrário do Faustão que fala para a dona de casa e que faz programa ao vivo há 40 anos o Luciano Huck tinha um programa gravado no sábado então é outro público com outra cara jovem e ele não fala pra dona de casa uma coisa que ele não faz é falar pra dona de casa o Tiago Leifert teve mais sucesso fazendo o domingo substituindo o Faustão do que o Luciano Huck porque o Tiago Leifert não tem medo de morrer essa é a questão acho que pra ter um programa de domingo primeiro pra ter um programa de audio história você não tem que ter vontade de morrer e é por isso que o Luciano Huck tava mais certo na Band onde ele claramente não tinha medo de morrer porque ele botava uma mulher de sutiã depilando pessoas do que engessado explorando o pobre no caldeirão você não tem que ter medo de morrer você tem que fazer as paradas tipo o Tiago Leifert dublando música no Domingão no Faustão por quê? porque sim que ele viu ali uma oportunidade de fazer uma palhaçada e é o que as pessoas querem gente no programa de domingo elas querem putaria elas querem palhaçada elas querem tipo olhar o negócio e esquecer que é domingo e que amanhã elas tem que trabalhar de novo e de preferência elas querem fazer isso enquanto estão fazendo outra coisa tipo passando uma roupa fazendo uma faxina não é um programa você parar e falar não, agora eu vou prestar super atenção neste programa porque esse programa se eu não olhar cada segundo dele eu vou perder não foda-se tá ali no fundo sabe? a pessoa tá cozinhando e vendo preparando as marmitas da semana e vendo faxinando a casa e vendo esses programas de domingo eles são aqueles programas que hoje em dia a gente chamaria quem chama né? programa de varietade então é sobre várias coisas qualquer merda pode acontecer e vamos lá e é sobre isso e tá tudo muito bem tá tudo maravilhoso tá tudo ótimo porque rende horrores rende horrores e aí tem o problema que hoje em dia as pessoas são um pouco mais críticas ao que elas assistem e eu acho que a tendência dos programas de auditório de variedades assim é se transformar muito em outra coisa e meio que sumir ou se tornar uma grande palhaçada mas uma palhaçada consciente que acho que a palhaçada do Gugu do Silvio Santos não funciona mais o Faustão eu acho que ele conseguiu e entendendo o tempo que ele estava e também entendendo que a grande fase dele já passou que ele não vai recuperar é isso que eu ia falar já tinha bastante tempo que o Faustão ele era assim não tava péssimo mas também ele não tava tão decreto por exemplo quanto por exemplo o Jô Soares no final do programa do Jô sim que era assim claramente era uma coisa assim não dá mais pra esse velho ficar fazendo entrevista com as pessoas não sabe não era o caso do Faustão mas ele já era também uma certa representação de um tipo de programa que não conversava tanto com o que que tá acontecendo no mundo até porque você agora tem streaming e as pessoas o modo de consumir as coisas é diferente então nem todo mundo vai olhar um programa ao vivo ela vai ah eu vou botar essa série aqui eu vou fazer essa maratona no domingo porque é desocupado não vê um programa desse ao vivo as pessoas realmente vem o programa ao vivo que elas estão fazendo três coisas fazendo palavra cruzada estão passando roupa estão fazendo qualquer coisa pra parar pra assistir um negócio você vai assistir uma série e eu acho que o Faustão meio que percebeu isso e saiu eu não sei o que ele vai fazer na Band mas ele saiu pra acho que poder voltar não ter medo de morrer sabe eu acho que vamos lá o que que acontece as motivações por trás isso foi noticiado eu não tenho inside information disso não mas assim o Faustão há muito 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 tempo ele ganhava em cima do programa ele tinha muitas públicas e tal ele ganhava muito dinheiro sabe tipo cada programa ele ganhava sei lá cinco milhões de reais alguma coisa assim era muito dinheiro e aí chegou um momento que não dava sabe e assim ele tinha muito ele tava com muito poder então o que aconteceu tiveram que remover o poder dele basicamente porque na verdade eles queriam passar ele para outro dia da semana eles não queriam demitir eles queriam passar ele para outro dia da semana e passar outra pessoa para o domingo muito provavelmente já tinham o plano de botar o Luciano no Hulk mesmo ele não aceitou isso e aí não renovaram o contrato dele então eu sinto na verdade que o que ele vai fazer na Band é exatamente estaria fazendo na Globo porque já começaram as notícias de que primeiro vai alugar um teatro ou seja vai ser um programa de auditório vai fazer a pizza que há muitos anos já não tinha a pizza do Faustão já não tinha é verdade então assim eu sinto que não sei se vai ser bom ou não porque eu acho que ele vai ter um pouco mais de liberdade liberdade criativa esse negócio não ter medo de morrer acho que tem um pouco isso é não porque se você retorna velho às fórmulas é um certo medo de morrer é pode ser sabe porque é isso ele não tá falando nossa agora vou ser um novo Faustão não vou ser o velho Faustão aqui fico me pensando será que quando eu voltar a fazer show eu vou ter medo de morrer ou não como é que vai ser minha vida amiga você já tem aí parada na minha frente aqui falando você já tem esse medo então é aquele ditado né bom e é com essa mensagem vamos terminar esse tema a gente vai ficar aqui pra sempre falando mas resumindo os anos 90 gente era o seguinte era putaria calcinha sutiã peitinho voando rolar na boqueira garrafa depilar macho rebolar a bunda usar uma máscara deixar as mulheres molhadas comer pizza sushi no corpo dos outros humilhar famoso humilhar pobre botar gente pra cantar e dar dinheiro pros outros era isso basicamente é isso que é o programa de outro story esqueceu alguma coisa? eu acho que não eu acho que era basicamente isso mesmo e assim como tudo né cápsula temporal não vai acontecer de novo pelo menos não pelos próximos anos assim vamos dar uns 10 anos pelo menos né vamos vamos dar uns 10 anos que eu acho que é a tendência eles substituírem por outra coisa bom amiga com essa mensagem de que um dia tudo vai acabar em peitos e bundas de que tudo perecerá que encerramos esse tema e vamos para os nossos quadros semanais a começar com qual quadro Ian Chico? incômodos insignificantes é isso né? você tem incômodos insignificantes? tem amiga você acertou eu tô muito feliz por você ah eu sempre tenho né mas só que eu sempre esqueço também eu acho que ah não eu tenho um incômodo insignificante que é lá vem não não nada demais isso é o que a gente tava falando antes que é assim conforme a gente vai ficando mais velho nosso corpo vai começando a demonstrar o seu ódio para conosco então por zero motivos eu passei a semana inteira acordando 5 horas da manhã mesmo estando exausto e nem por um decreto eu conseguia dormir um pouco mais né? então é isso assim tipo por favor corpo para os meus diários eu quero dormir pelo menos até 7 não tô querendo muito sabe? não precisa ser 10 horas da manhã porque até eu acho que eu nem ia querer mas assim porra só um pouquinho né só dá um refresco exatamente então por favor quero dormir é isso eu acho um incômodo real eu compartilho dele algumas vezes eu tenho melhorado não meu incômodo insignificante é comigo mesma eu tô foda gente eu tô foda eu tô muito difícil comigo eu tô muito crítica de mim porque eu tô muito irresponsável eu tô fazendo nada pra ninguém eu tô olha se tem uma pessoa que você não quer ser hoje em dia é Melissa Loranzi eu tô horrível eu não consigo fazer as coisas direito eu não tô fazendo as coisas no prazo eu não tô conseguindo estudar os teus que tem que estudar pra escola pra escola pra pro doutorado eu também não tô conseguindo escrever as coisas eu também não tô conseguindo produzir as coisas nossa eu tô um lixo eu tô muito incomodada comigo mesmo e é tão insignificante o meu incômodo que eu não tô conseguindo mudar então assim e aí você fala mas Melissa por que você não faz terapia? porque eu não tenho dinheiro eu sou pobre pobre se vocês querem que Melissa fique menos incomodada ela vai deixar o Pix sair em algum lugar pra vocês gente pelo amor de Deus ou um Pix ou se você não precisa nem ser o Pix se você tem um terapeuta pra me pagar por mim manda eu aceito pode ser qualquer um pode ser behaviorista pode ser esquizanalista pode ser freudiano lacaniano no atual conjuntura que eu tô você disser pra mim que o pastor da sua igreja vai dar a rosa do descarrego e eu vou conseguir produzir as coisas eu tô aceitando tá? então você aí me salve de mim mesmo o problema é que nem eu tô me ajudando então você vai me dar me dar o terapeuta e eu não vou aproveitando o ensejo aqui ó vamos lá ó conectando coisas falando em produzir coisas Melissa procura uma casa nova uma casa para fazer a professorinha tá? Melissa por enquanto está tem uma casa para dormir e uma cama por enquanto então não sei até quanto tempo mas a minha mãe pode cansar de mim a qualquer momento e falar chega então você pessoa que conhece uma casa ou um bar que queira receber a professorinha ou sabe a professorinha professorinhas amargas o que vocês o que vocês fizerem estamos fazendo estamos agora falando sério assim a gente quando eu digo a gente assim Melissa na verdade eu não tenho nada a ver com isso eu só quero sou entusiasta do projeto Melissa gostaria de voltar a fazer a professorinha mas isso cria certas dificuldades porque durante a pandemia muitas coisas fecharam inclusive o buraco da lacraia que é onde acontecia os shows antes então precisamos de espaços novos não precisa ser uma casa de repente pode ser uma tour sabe? né? fazer em lugares diferentes leve a professorinha para a sua cidade então para aqueles que conhecem o show da professorinha e a festa o evento né? porque era um evento fale para os seus amigos pergunte de repente se tem algum lugar eu acredito que a Melissa não esteja discriminando qualquer tipo de locação nossa Melissa não está discriminando nada a Melissa está inclusive tem um menino que quer que eu vá para o Campo Grande que é longe pra caralho da minha casa é longe da casa de muita gente Campo Grande para quem não conhece o Rio é bem distante do centro da cidade mas é uma região enorme com seu próprio público então vou adorar ir para Campo Grande gente seja com a minha casa em Campo Grande estou indo não tem esse problema não tá? e até março pelo menos eu estou no Rio de Janeiro porque se eu for fazer o doutorado presencial é só a partir de março então a gente tem aí o que? meses de salvar a professorinha em Rio quatro meses pelo menos salvando a professorinha salvando a professorinha tá? muito obrigado amigo vamos a pequenos elogios pequenos elogios eu tenho um pequeno elogio muito grande olha só o pequeno elogio de Melissa Laurenti de hoje é para Oli e DJ Swag do Complexo por terem criado a obra de arte conhecida como colegagem o hino não monogâmico bissexual a partir de uma música da Marina Sena que tem a melhor letra do mundo que é basicamente isso eu já sentei no seu marido só você não sabe se quiser vem junto vamos fazer um homenagem gente olha só eu estou 100% entregue a colegagem entendeu? gente colegagem é o que tem produzido a endorfina que eu preciso para sobreviver ao dia a dia então muito obrigada DJ Swag do Complexo e olha que é um fofo troquei umas mensagens com ele no Instagram querido muito acessível tá? vocês fizeram a música do carnaval se não tocar colegagem no carnaval de 2022 eu vou começar a quebrar as coisas no meio da rua eu vou fazer pressão para que essa música toque eu vou levar num pendrive eu vou atacar as picapes dos blocos de carnaval que tocam música em picape e vai tocar sim entendeu? e quando tocar não vai sobrar um marido porque eu vou sentar em todos é sobre isso obrigado eu tenho mais um incômodo pode? amiga você vai me perguntar se você pode se incomodar fique à vontade eu tenho um incômodo que é um incômodo antigo na verdade mas aqui essa semana isso me reativou porque enfim eu fui a um famoso show de concurso de drags e eu vi da boca de uma pessoa isso e eu fiquei incomodado que a premissa desses concursos ele é essencialmente ou melhor geralmente de que sejam pessoas que estão iniciando no trabalho como drag ou que são amadoras de fato e etc e aí sempre rola uma exigência de que as pessoas sejam profissionais e assim quando eu digo profissionais eu digo acima de tudo você tem que passar pela sua própria saúde mental você tem que passar pela sua própria dificuldade financeira você tem que passar por tudo porque afinal de contas você fez um compromisso compromisso esse que é basicamente unilateral que é eu te dou tudo você não me dá nada complicado né de fazer as coisas então nesse nesse um concurso teve algumas desistências pelo que eu entendi e aí sempre vem com esse esse discurso que eu considero problemático que é de se você quer participar você tem que entender que você tem que ser profissional e que você tem que se entregar tudo e dar sua calcinha aqui e não sei o que e tal cara eu discordo completamente sabe eu acho que se o que se pretende nesses espaços né e aí eu posso eu vou usar uma analogia e por favor alguém que seja desse cenário por favor me corrija se eu tiver errado eu vou usar a analogia com o cenário de balls né os bailes aqui do Brasil e dos Estados Unidos obviamente que é se é sobre acolhimento é sobre acolhimento sabe tipo você não pode falar que você está acolhendo as pessoas só para que elas venham para o seu concurso ou para que elas venham para o seu evento mas aí na hora que a pessoa precisa ser acolhida de fato ou que precisa se ausentar ou qualquer coisa assim você vem com sete pedras e fala para ela que ela não está sendo profissional que está tudo errado e que ela nunca vai trabalhar na cidade etc sabe obviamente o que eu falei sobre não trabalhar mais na cidade foi um excesso porque ninguém falou verbalmente isso mas eu acho que existem obviamente não tem trabalho na cidade também ameaçar não trabalhar mais na cidade é fácil na verdade ameaçar não trabalhar na cidade significa ameaçar não trabalhar de graça mais na cidade porque é basicamente isso que tem e lembrando que o salve a professorinha paga cachê e paga bem gente e paga bem eu acho que Melissa e aí isso é até um elogio a você mas assim não é um pequeno elogio faz um pequeno elogio para mim faz um pequeno elogio para mim não é um pequeno elogio a você mas é um elogio porque eu acho que isso é importante eu acho que ter participado e eu participei mais uma vez obviamente da professorinha né e tal mas assim ver que você tem positivamente um certo desprendimento de tipo realmente dividir entre as pessoas que fizeram shows e tudo mais aquele vamos dizer não tem nem como chamar disso mas assim aquele acúmulo de capital da noite é muito bom é muito bom porque eu acho que isso de fato é dar suporte às pessoas isso de fato é estar valorizando quem você chama porque você não chamou aquela pessoa apenas pelo espetáculo dela e etc sem valorizar quem ela é e o dinheiro que ela gastou e etc sabe eu acho que você sempre pensou nisso eu acho que obviamente no mundo que a gente vive no mundo do capital e etc isso traz consequências e é inevitável falar isso também mas eu acho que é possível sim ter um meio do caminho é possível sim você de fato valorizar as pessoas ou tratá-las de uma forma humana ou pelo menos se você não tem um fodido para dar para a pessoa que você seja honesto você não venha com palavras dizendo que você está oferecendo uma grande oportunidade para a pessoa que isso vai gerar muitos trabalhos e não sei o que quando pelo menos para mim e eu acho que para a nossa galera isso claramente é uma grande balela né então grande balela o que é mais importante é a honestidade porque pessoas que se sentem incluídas mesmo que na precariedade e mesmo que sabendo que não vão ganhar dinheiro eu acho que as pessoas trabalham melhor sabe quando elas se sentem parte daquilo ali que está acontecendo enfim meu incômodo era esse quando a professoria se paga as pessoas então é a diferença entre as coisas como as coisas acontecem sabe nós ainda vamos fazer um podcast no futuro só sobre concurso de drag queen não vai sobrar pedras sobre pedras vamos e assim só para deixar claro nem eu nem Melissa desacreditamos em concursos de drag queen porque Melissa já participou de diversos eu já fui jurado de vários a gente acredita que é possível você ter sucessos e ser interessante e ter crescimento nesses espaços mas eu acho que é a forma como se faz e como você posiciona isso né tipo então sim faremos em breve um podcast sobre o assunto porque eu acho que tem muito a ser dito na verdade e não apenas negativamente não apenas negativamente não de forma nenhuma várias coisas positivas pequeno elogio é verdade vou pequeno elogiar o que eu vou pequeno elogiar ai não sei não sei nem se eu tenho elogio essa semana vou ficar sem elogio mesmo já 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 você me elogiou amiga você me elogiar uma coisa que acontece uma vez a cada 30 dias a gente tem que aproveitar esse momento é sobre é sobre então gostaríamos de agradecer vocês por mais esse podcast sempre muito divertido mesmo de longe estar conversando com você Melissa eu espero que vocês tenham se divertido quem sabe em breve a professoria esteja voltando por isso siga a Melissa nas redes sociais arroba melissalorange sigam as velhas amargas para que vocês sabam o que está rolando quando a gente vai lançar o podcast sobre as nossas perguntas que a gente faz e que a gente traz de vez em quando então para vocês que estão fazendo perguntas para a gente no sabedoria das velhas não achem que a gente esqueceu a gente está anotando todas as perguntas e em breve vamos retornar com o quadro talvez a gente faça uma coisa mensal para que não fique uma coisa repetitiva me siga nas redes sociais arroba dinaxiaxi e muito obrigado pessoal beijo beijo para você bom domingo quer dizer lembrando que nós somos duas fodidas então apoie compartilhe com seus amigos as críticas são bem vindas mandem temas mandem nudes mandem dinheiro olha do jeito que a vida está pessoal Yanxi até um futuro próximo um beijo pessoas beijo e aí e aí e aí e aí Obrigado.